A todos que curtiram meu canal aí no YouTube, olha só, eu sou o Sandro Rufino Estou fazendo aqui esse vídeo aqui para mostrar para vocês que eu estou trocando a tranca O cabo da tranca da porta aqui do lado direito, o traseiro desse carro Ela quebrou o cabo, esse cabo quebrou Mas sorte que eu tenho um aqui novo, assim, novo assim, usado né Que de outro, tinha um outro modelo do mesmo carro E aí eu vou colocar no lugar, que não é muito fácil Teve que tirar essa forra aqui, olha Para remover ele dali Depois vou colocar ele de volta aqui, entendeu assim Colocado aqui, para encaixar ali na trava Pois é, se você tem o material em mãos, não é tão difícil de troca, né Eu desmontei, estou fazendo o vídeo já com ele desmontado para ficar mais fácil Depois eu mostro ele funcionando Obrigado pela sua atenção